Tão aqui, né, família? Ai, de gelo, né? Preto na minha geladeira. É, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Ai, precisamos conversar. Ai, não consigo montar a câmera de lado, né? Mas qual... Olha essa bala aqui. Qual caminho eu escolho. Hoje é especial, acho que vai ser um androbo bom. Um dia especial, também é especial. Camila escolhida. Agora... Vamos para o nosso estúdio. Ai, ai. Onde que eu coloco o celular? Não sei. Vamos gravar para o celular. Eu não gosto. Vamos lá. Deixa eu tirar a camisa. Pronto, aí. Estou com a minha camisa. E agora vamos conversar. Estou aqui no meu estúdio. Não sei se vocês já viram o meu estúdio desse jeito. A camisa que eu tirei está ali. As coisas aqui que eu tenho. Né? Meu computador. Eu uso duas iluminação, pessoal. Por enquanto. Era só uma. E agora eu uso duas. Está chegando mais iluminação do quarto. Olha aí meus dois monitores. O copo de água. Como vocês pedem água. Vem daqui. E... O meu microfone lindo. Mas agora... Precisamos conversar, né? Quem está aqui na cadeira. E vamos que vamos, mano. E vamos sentar. Esse aqui era para ser, tecnicamente, um vídeo feliz, sabe? Porque... Hoje é um dia especial. Pelo menos para mim, né? De ou deveria ser um dia especial para mim. Mas... Infelizmente, não é. Né? Mas, Eric. Por que não é um dia especial? Eu vou contar para vocês aqui, né? Eu não queria estar... Estar gravando esse vídeo. Mas eu acredito que é bom eu gravar vídeo. Não só nos momentos que eu estou feliz. E sim também nos momentos que eu não estou tão feliz. Certo? Não é nem pelas coisas que eu tenho. Ou por qualquer outro tipo de coisa. Eu vou estar explicando o motivo de eu não estar feliz no dia de hoje, certo? Como eu faço live triste e não vejo problema nenhum em fazer live triste. Eu resolvi gravar esse vídeo triste aqui também. Até para ficar de recordação para mim, né? E mais para me abrir para vocês também. E mostrar quem realmente é o Eric, certo? Então, eu sei que provavelmente nesse momento aqui só está me assistindo quem realmente sente alguma coisa por mim, certo? Ou sentimentos positivos ou pensamentos negativos, né? Se você está me assistindo até aqui, você tem algum sentimento por mim, certo? Então, nada mais justo eu contar para vocês o que é o dia 27 na minha vida. Dia 27 de abril. Vamos lá, família. Para quem me conhece sabe que hoje é o meu aniversário, né? Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo no próprio dia 27. Mas estou gravando hoje mesmo, dia 27. É o seguinte, era para ser o melhor dia da minha vida, porque o melhor e o pior, né? Também normal, um dia normal como qualquer outro aniversário de qualquer outra pessoa. Mas porque para mim é diferente, né? Exatamente nove anos atrás, nessa mesma data aqui, eu estava comemorando o meu aniversário. Que, particularmente, foi o melhor aniversário da minha vida. Eu estava rodeado de pessoas que eu gostava, estava rodeado de muitos parentes meus, muitas pessoas que eu pensava que se importavam comigo também. E estava ao lado da minha mãe, certo? Foi um dia especial. Muitas pessoas falam desse aniversário até hoje, só que, na verdade, eu queria esquecer essa data, né? Porque foi um momento que, aonde eu vi a minha mãe mais feliz, sabe? Um momento que, para mim, eu acho que a minha mãe tinha atingido o pico da felicidade dela, sabe? Foi um dia que todo mundo comemorou, todo mundo se divertiu, todo mundo comeu, todo mundo bebeu. Todo mundo fez alguma coisa que ficaria feliz com isso, né? Eu também, não posso negar. Foi, acredito que um dos melhores dias da minha vida foi esse meu aniversário. E, infelizmente, né? Infelizmente, eu não sabia o que estava por vir depois desse aniversário. Todo mundo sabe que, em maio, no segundo domingo de maio, para ser exato, se comemora o Dia das Mães. E é o seguinte, o meu aniversário são três dias antes de maio, correto? E essa minha festa foi exatamente no dia do meu aniversário. Não passou muitos dias, sabe? Geralmente, você faz aniversário na semana e deixa para fazer aniversário no final de semana. Essa minha festa, o meu aniversário caiu no final de semana e a minha festa foi no final de semana. Isso foi muito bom, né? Muitas pessoas não trabalham no final de semana. Mesmo na época que eu trabalhei no mercado, muitas pessoas não precisam trabalhar por causa que tem escala e, geralmente, domingo folgam mais pessoas do que normalmente. Então, mais pessoas poderiam participar do aniversário. A minha mãe estava muito feliz, muito feliz mesmo no dia. O que aconteceu foi que, logo na sequência do meu aniversário, a questão de uma semana, exatamente uma semana. Eu não recordo o dia porque eu apaguei esse dia na minha mente. Mas foi exatamente uma semana, mais ou menos. No passo de uma semana, a minha mãe faleceu. E, cara, esse, mano, foi o pior momento da minha vida foi eu perder a minha mãe, sabe? Com 21 anos. Mesmo trabalhando, eu era dependente dela ainda, sabe? Ela fazia as coisas pra mim, ela me dava carinho, sabe? Mesmo às vezes que eu falava que eu não precisava do carinho dela, que eu não queria, que... Eu não sei porque eu fazia isso, às vezes. Fala que eu não precisava, que ela não precisava me dar carinho, que eu não precisava ficar me abraçando, que eu não precisava. Mas, no fundo, eu sempre gostei do carinho dela, sempre queria que ela ficasse mais perto de mim. Hoje eu posso falar isso pra ela, sabe? Já chega aí o dia das mães, e eu não tenho uma mãe que eu possa estar abraçando, beijando, chamando de minha mãe. Não sei, tem minha esposa, a mãe dos meus filhos, só que não é a mesma coisa, sabe? Infelizmente, não é a mesma coisa. Eu tento me manter firme, me manter forte, mas cada ano que passa, chega essa data aqui, pra mim, é uma data de sofrimento, uma data de tristeza, vamos dizer assim. Exatamente há dois anos atrás, família. Eu tava sentindo essa mesma coisa que eu tô sentindo hoje, uma angústia, um aperto no peito. E foi quando eu decidi que eu iria pegar firme aqui no YouTube, sabe? Que eu iria arrumar alguma coisa pra distrair minha mente, eu iria fazer alguma coisa pra passar o meu tempo, pra ver se eu esqueceria essas coisas. mas, infelizmente, não passa, né? Eu estou aí, 30 anos, tô aprendendo muito ainda, e eu não imaginei que eu sentiria tanta falta dela, não imaginei que... ela... ela faria tanta falta na minha vida, sabe? eu agradeço aí a... a vocês aí que assistiram esse vídeo até aqui, sabe? Eu só vou pedir pra vocês, dê valor pra todo mundo que... vocês amam, que estejam vivos, porque depois... não estou pronta pra ter filhos, eu os deixaria... você viu, até o Google aqui me... me atrapalhando... ai, Google, só você, cara, pra fazer eu rir... ai... dê valor, família, pras pessoas que vocês amam, porque... depois que elas vão embora, cara... é só tristeza no coração... é só... angústia... sentimento de culpa... é só isso que sobra... não sobra... nada... nada, 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 nada... além disso... hoje é meu aniversário... 30 anos... e... eu estou aqui... vivendo... um dia após o outro... e eu encontro vocês aí, na caminhada... tchau...